Quando olho para ti parece que sou efeitiçado Por esse teu olhar alado Ficas-me na alma, mostrei que não te esqueci Tentarei manter a calma como de quando conheci Dá-me o teu coração, deixa fluir a minha paixão Vamos para longe os dois, deixamos tudo para depois Pois é o teu amor, a única coisa que me dá fulgor Tentarei tudo te dar, mas do que consiga alcançar O teu destino será também o meu caminho Que irá afagamento, sorriu dos pensamentos Uou, uou Eu aprendi a ser feliz Com a girl que sempre quis Ao meu lado, apaixonado, apaixonado Sou a raiva jovem amante Cavaleiro triunfante Ao teu lado, apaixonado, apaixonado O escuro da plateia misturada na alcatéia E espero que me vá ouvir Pois gritarei Para você me aplaudir Sem fascínio pelo estrelato Eu já te escolhi No sombra do anonimato faço rimas Escrevendo, cantando Não sou perfeito Mas podes ir acreditando Que é a forma de expressar Para mais tarde explorar as nossas emoções Após tanta falta de atenções São palavras, folhas ao vento E olha que eu tento ser mais atento As mágoas que ordenas Ou então encenas o momento a dedicação Não passam de penas e asas Que constroem a minha imaginação Eu aprendi a ser feliz Com a girl que sempre quis Ao meu lado, apaixonado, apaixonado Sou a raiva jovem amante Cavaleiro triunfante Ao teu lado, apaixonado, apaixonado Nós brincamos às escondidas Encontrei-te atrás de um ramo Como crianças queridas Crescem dizendo eu te amo No mais pequeno partir Arranjo espaço temporal Que pretendo ver-te sorrir No armário feito de caravalhal Replay desse momento Guardando todo sorridente Se pego na caneta o que escrevo No armário do recipiente Estranhas as tuas maneiras Que demonstras e eu sei Uau, uau, uau Poderosa vejo o que és Construo em prosa essa tua dedicação Sou guardião da luz intensa Uau, uau, uau Que transmites e ficas assim Louca de emoção Quando dás por mim Na noite e na manhã seguinte Deixo-te beijo, abraço ou foto Pra ires vendo e querendo Pra ires vendo e querendo Uau, uau, uau Em 3, em 2, em 3, 2, 1 Eu aprendi a ser feliz Com o que eu sempre quis Ao meu lado, apaixonado Uau, uau, uau Sou a raiva jovem amante Cavaleiro triunfante Ao teu lado, apaixonado Uau, uau, uau Aprendi a ser feliz Com o que eu sempre quis Ao meu lado, apaixonado Uau, uau, uau Sou a raiva jovem amante Cavaleiro triunfante Ao teu lado, apaixonado Uau, uau, uau Uau, uau, uau Uau, uau, uau Apaixonado Uau 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 Uau